Música Por mim, se o vai, a cidade volante Por mim, se o vai, a eterna dor Por mim, se o vai, a perdida gente Justiça moveu o meu autocriador Que me fez com saber suprir-me O divino poder e o primeiro amor Antes de mim, coisa alguma foi criada É santo coisas eternas E a perna E a perna Todo Música 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 Música